O Fluminense levou um golpe duro do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, isolado, e pediu pênalti nesse lance de cano que levou a mão no rosto, mas o árbitro analisou e não foi nada. O Fluminense cochilou no final, não tá morto quem peleia, o Botafogo lutou e no final, uma roubada de bola de Gregor em cima de Felipe Melo, que cochilou e acabou cedendo a vitória para o Botafogo. Também o lance que Marcelo propositalmente pisou ou não pisou, essa é a análise de cada um, mas pra mim ele viu o jogador e acabou pisando. O PC, eu tenho dúvida, sabe por quê? O pé direito dele, olha só, ele não pisa no gramado como se fosse jogar a bola, né? A impressão é que ele já viu, porque ele sentiu que o jogador bateu na perna direita dele, ele sabe que o jogador tá ali e ele desloca pra mim, né, a perna pro lado direito e com uma força, e não é a força natural, seria pisar no campo pra correr. As análises do lance Fluminense 0 Botafogo 1, confira créditos ao troca de passes do Esporte TV. É o pisão... A banana do... não, não, a banana do mano, não, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas não é um lance pra arbitragem, né? Vamos valorizar isso. Não, 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 vamos falar sobre o lance do Marcelo com o Marteus Martins, né, torcedores do Botafogo pediram a expulsão do Marcelo naquele pisão, PC? É isso, jogo captado pelo Wilton Sampaio, e nessa rodada, é importante a gente trazer essa informação. Durante a semana teve a informação a respeito do afastamento do Wilson Senemi, que até então foi descoberto, né, dando crédito aqui pela coluna do PVC e os seus companheiros do UOL, é uma informação que não tinha sido divulgada pela CBF, ele já estava afastado há quase 20 dias, segundo a informação, mas ele retomou o trabalho nessa semana, participou da audiência pública na quarta-feira pra designação da Série B, na quinta pra Série A, e nessa rodada uma escala de mais segurança. São oito árbitros da FIFA, escalados nessa rodada, né, inclusive os jogos de hoje, todos eles apitados pro árbitro FIFA, o Braulio Machado e Vitória Juventude, Bruno Arleu, Corinthians e Atlético Goianiense, Fluminense e Botafogo, Wilton, a gente já vai entrar nos lances daqui a pouco, e o Klaus, que fez Fortaleza e Bahia, uma escala com um pouco mais de segurança, apenas dois árbitros que não são do quadro da FIFA, Matheus Candansan, que vai apitar amanhã, Grêmio e Flamengo, e o Lucas Torezin, que vai fazer o jogo do Bragantino, uma escala de um pouco mais de segurança num momento agora de definição do campeonato, mais segurança, árbitros mais experimentados e dando uma segurada aí nos mais novos, que tava sendo critério no decorrer da competição, mas agora esse é o momento que o campeonato exige mesmo a participação, né, e a segurança dos árbitros internacionais. Maravilha, vamos ver o lance do pisão então, pra gente avaliar aqui, PC, se a reclamação é justa ou não. Vamos sim, vamos ao lance do Marcelo com o Matheus Martins, a gente vai rodar a imagem aqui, tem a primeira ação do Matheus Martins chegando e tocando na bola, e depois tem a ação do Marcelo, no primeiro momento, quando eu vejo nesse primeiro momento, normalmente a gente costuma ter sempre a reação na câmera 1, mas a gente tem que julgar sempre por todos os ângulos, pra poder avaliar realmente a ação do jogador. E pra mim, principalmente avaliando esse ângulo aí, o Marcelo, ele tem essa ação com o pé direito, sim, na coxa do Matheus Martins, mas pra mim ele tá olhando a bola, ele tá olhando pra cima, eu não vejo uma conduta agressiva, eu não vejo uma conduta violenta, passível de cartão vermelho, inclusive é o próprio Jéssico, o Hilton Sampaio faz, que estava próximo também, e eu concordo com a ação pra mim, eu não, principalmente com a imagem mais fechada, né, o outro ângulo, eu vejo o Marcelo olhando pra cima e no momento que ele vai apoiar esse pé, o Matheus Martins já estava ali, pra mim não é conduta violenta pra cartão vermelho, nesse ângulo mais fechado, assim, é possível observar, o Marcelo tem a ação com o pé, tá olhando pra cima, não vejo como uma conduta violenta, de agressão, passível de expulsão. O PC, eu tenho dúvida, sabe por quê? Eu também. O pé direito dele, olha só, ele não pisa no gramado como se fosse jogar a bola, né, a impressão é que ele já viu, porque ele sentiu que o jogador bateu na perna direita dele, ele sabe que o jogador está ali, e ele desloca pra mim, né, a perna pro lado direito, e com uma força, que não é a força natural, seria pisar no campo pra correr. Eu acho que ele sentiu que o Matheus estava ali, e eu tive a impressão de que ele faz um movimento deliberado, pra pisar no Matheus, com inclusive uma força a mais do que um pisão natural no gramado, por exemplo. Então, eu acho que quando é uma ação pra agressão, você analisa assim a questão de força, mas no meu entendimento, quando ele pisa, eu não vejo essa ação do pisão violento pra agressão, eu acho que ele pisa, até sente o Matheus Martins, ele vira, eu acho que chega, inclusive a tirar um pouco o peso, chega a tirar a força, lógico que a gente está vendo na câmera lenta, chama mais atenção, percebe na hora, esse contato, ele vai apoiar, o Matheus Martins já está ali, por isso que eu concordo com a decisão, logicamente a jogada foi revisada pelo VAR, acho que se for divulgado o áudio do VAR, dá pra gente ter uma, inclusive uma noção de qual foi a avaliação, mas eu não vejo como conduta violenta do Marcelo. A bola é cabeceada pelo Antônio Carlos, é uma bola que está indo pra baixo, rápida, né? rápida, inesperada, vem de um companheiro, uma bola que está indo pra baixo, e ele está com o braço ali, numa posição absolutamente natural, até tem um movimento, tem pra tentar fechar o braço ali, mas ela vem do companheiro, de maneira inesperada, e aí esse é um lance totalmente involuntário, uma bola na mão, e aí a decisão foi acertada, a bola vinda do companheiro, e o braço abaixado, não está tão colado, e não precisa estar mesmo, mas a posição é absolutamente natural, não tem, a bola quando vem de um companheiro, você só vai marcar o pênalti, se ele tiver uma ação deliberada, a bola veio do companheiro, e ele vai lá, deliberadamente, e leva a mão na bola, e domina a bola com a mão, nesse caso, quando ela vem de um companheiro, seu braço está numa posição, não precisa necessariamente estar colado no cu, ela vem e bate no seu braço, e ali a bola, aí tem outro ponto, lógico que pode ter gente que vai falar assim, é questão de critérios, pode até ser que tem algum jogo, algum árbitro tenha marcado, só que também a bola, é muito perto, não tem o que o cara fazer, e ao mesmo tempo, tinha mais jogadores do Fluminense, então a bola também não ia cair no pé do Botafogo, não ia gerar algum tipo de perigo para o Fluminense, tem nenhum impacto tático ali, vamos ao lance então, que decidiu o jogo, em que o Felipe Melo ali, até que foi uma reclamação tímida, se a gente for pensar que é um lance, no fim de jogo, que decidiu o clássico, até a reclamação dos jogadores do Fluminense, foi tímida em relação a possível falta do Gregory, reclamou porque tinha que reclamar, do jeito que ele entregou aquela bola ali, a própria reação do Antônio Carlos, que estava ali ao lado, também colabora, porque quando você tem um erro, se for um erro claro, numa jogada decisiva dessa, o natural é o time todo, se revoltar e ir para cima da arbitragem, mas a gente percebe que a ação do Gregory, é uma ação normal, um contato lateralizado, é um contato de jogo, o Felipe Melo talvez não esperava, aquela ação, essa pressão, ele não estava esperando, não esperava, pelo sentido dele ali com a bola, a hora que ele vem, ele diminui até um ritmo, ele não estava esperando, não esperava essa chegada tão rápida, e aí tem que dar o ponto também positivo, para o Wilton, para boa interpretação, porque é normal no final do jogo, você dar aquela relaxada, você achar que já acabou o jogo, você relaxa, perde a concentração, e aí você não consegue, ter a capacidade ali da interpretação, mas eu acho que ele reage muito bem, a ação do Gregory é lateralizada, esse é um contato, absolutamente normal de jogo, ele toma a frente, ele inclusive chega, com a perna à frente, toca na bola, e o contato ali, é absolutamente normal, gol legal, uma boa decisão do arbitragem, uma roubada de bola ali, limpa, contato lateralizado, sem carga faltosa, você pode ver até depois com o Fábio, ele dá o carrinho, ele ainda retira, teve o cuidado também, grande mérito, lógico, a falha do Felipe, grande mérito dele, porque ele, não era, não seria nem comum, o cara que estava ali, na posição dele lá, e ele acreditou, maravilha PC, é isso hein, obrigado PC, amanhã tem mais, valeu, o gramado como se fosse, jogar a bola, a impressão é que ele já viu, porque ele sentiu, que o jogador bateu na perna direita dele, ele sabe que o jogador está ali, e ele desloca para mim, a perna para o lado direito, e com uma força, que não é a força natural, seria pisar no campo para correr, eu acho que ele sentiu, que o Matheus estava ali, e eu tive a impressão, de que ele faz um movimento, deliberado, para pisar no Matheus, com inclusive uma força, a mais do que, um pisão natural, no gramado, por exemplo, eu acho que quando é uma ação, para agressão, você analisa assim, a questão de força, mas no meu entendimento, quando ele pisa, eu não vejo essa ação, do pisão violento, para agressão, eu acho que ele pisa, até sente o Matheus Martins, ele vira, eu acho que chega, inclusive a tirar um pouco, o peso, chega a tirar a força, lógico que a gente está vendo, na câmera lenta, chama mais atenção, percebe na hora, esse contato, ele vai apoiar, o Matheus Martins já está ali, por isso que eu concordo, com a decisão, logicamente, a jogada foi revisada pelo VAR, acho que se for divulgado, o áudio do VAR, dá para a gente ter uma, inclusive uma noção, de qual foi a avaliação, mas eu não vejo, como conduta violenta, do Marcelo. tem mais um elemento aí, eu também, fiquei bem na dúvida também, aqui, falando até com o Felipe, antes do programa, se a gente consegue, na última imagem, se a gente conseguir, segurar um pouquinho, no slow, na hora que ele pisa, ele está olhando para cima, mas, pouquíssimo antes do momento, dele virar, ele olha para baixo, ele sabe, agora, quer ver? Isso, ele vai olhar para baixo, ou seja, ele sabe onde o Matheus Martins está, então, e sentiu também, Pedro, porque o Matheus, olha só, ele toca na perna direita dele, ali com o corpo, né? Então, eu, dá para ver que ele abre a perna, ele abre o compasso, não é? Exato, mas, lógico que a gente está vendo aqui, na câmera lenta, com todo esse detalhe, mas no jogo, após a entrada que tem do Matheus Martins, que é limpa, que é na bola, ele vem no carrinho, até perde um pouco o controle, e tem muito, na minha avaliação, questão de reflexo também, porque você está aqui, você está parado, vem um jogador que toca na bola, tem esse contato com você, e eu vejo essa ação... Lógico que o Marcelo, ele recebe um desequilíbrio, ele fica, mas eu acho que era evitável, eu acho que demorou um pouquinho mais, não podemos falar de intenção, ou de má intenção, mas, parece que assim, a hora que eu estou desequilibrado, a gente vai pisar, a gente consegue, assim, eu acho que poderia ser, era evitável esse pisão, entendeu? Eu só avalio, assim, eu acho que é um lance que está bem, na questão do debate mesmo, entre amarelo, entre cartão vermelho, entre uma ação, eu só não vejo, para mim, não é uma conduta deliberada, agressiva, em relação ao adversário, por esse contato que ele tem do Matheus Martins, esse giro que ele dá, na questão do reflexo, tem a ação sim, mas ele está pisando, onde o Matheus Martins já está posicionado. O que justifica, às vezes, é o desequilíbrio do Marcelo, mas se não era para vermelho, nem um amarelo, assim, algo nada. Eu acho que você pode considerar, por quê? Vamos a, primeiro, como não tem disputa de bola, se vai expulsar o Marcelo, você tem que considerar, como uma conduta violenta. Perfeito. Por isso que eu vejo a ação correta do Vardirajaná, que para mim, não é uma conduta violenta. Se você vai expulsar, é porque você está entendendo que é uma conduta deliberada e uma conduta violenta. O cartão amarelo pode, sim, ser aplicado, se você considerar, sim, que ele não considerou o risco ao adversário, na hora de fazer esse movimento, tem uma ação com temeridade, e não considera o risco que ele pode levar ali no adversário. Agora, como conduta violenta, uma ação de agressão, eu não vejo um movimento de agressão. Mas, respeito, sim, é um lance que é bem no limite pela forma como ele pisa, mas eu não vejo, inclusive sente na hora, sim, tem essa ação de perceber depois que toca, mas eu não vejo como conduta violenta para a expulsão. Mas é bem no limite, respeito, é de, e principalmente quando você vê a imagem mais fechada, chama mais atenção. Sabe quando abriu a imagem, sabe o que me vê a cabeça? Quando eu via em velocidade normal, parece até aquele movimento que você faz para matar barata. Dá aquela, só aquele pilotozinho de matar barata, assim, rápido, na câmera aberta, né? Mas é um lance difícil mesmo. Vamos ao próximo, então, PC, que é a cotovelada do Matheus Martins no cano, né? Dentro da área, algo que seria a pênalti, né? É isso, chamar a atenção para, primeiro, para o posicionamento do Wilton Sampaio, né? Vou até pedir, porque na hora do contato, se a gente puder parar, por favor, na hora do contato, pode voltar só um pouquinho, por favor, lá, na hora do contato, chamou o posicionamento. Com o Wilton, ele está lá analisando a disputa na área, ele vem se movimentando, claro que a gente não tem uma imagem ali no ângulo dele, mas o importante salientar nesse lance, é que o tempo todo, o Wilton, ele está verbalizando, ele está sinalizando, e está verbalizando. Agora sim, a gente pode seguir, por favor. tem a ação do Matheus Martins, o Wilton, olha só, como ele vai correndo, está sinalizando nada, volta só um pouquinho nessa imagem, eu não sou especialista em leitura labial, quero até acompanhar depois aquele, eu não lembro o nome dele, que faz um trabalho, Gustavo Machado, Gustavo, faz um trabalho bem legal, nas redes sociais, eu quero ver depois, essa leitura labial, eu não entendo se o Wilton fala aí, olha, não foi proposital, ou se ele fala que não teve gesto adicional, eu sou péssimo. tem uma outra imagem, que é fechada dele com o cano, e aí dá para ver melhor, que ele fala assim, não foi proposital, eu fiz a leitura, eu não sou Gustavo Machado, mas eu li, não foi proposital, derrubamos o Gustavo Machado, não precisa do Gustavo Machado não, que ele é ótimo, eu consegui nesse lance, eu consegui dar uma identidade. Eu tive essa dúvida, no primeiro momento, estava achando que não era a gesto adicional, ou não foi proposital, mas se a gente volta aqui na disputa, a primeira ação do Matheus Martins, é uma ação normal, de quem está disputando a bola, inclusive até, se aquela primeira ação, ele tivesse até tocado, tivesse um contato com o cano normal, porque ele está chegando a uma proteção, mas depois que ele já tem a bola dominada, que ele já fez essa proteção, que é permitida pelo jogo, ele vai sair jogando, aí ele tem uma ação adicional, ele tem o gesto adicional, olha só, ele tem o domínio da bola, e aí tem um gesto adicional, atingindo o rosto do cano, e para mim é uma ação faltosa. Por mais que o Wilton está verbalizando, que não é proposital, o ângulo dele também não favorece, entendeu? A gente trouxe aqui na semana passada, vocês até brincaram, outra recomendação, o Diniz brincou, mas a orientação de menos intervenção no VAR, mas é sempre importante o VAR analisar a questão de ângulo, porque se ele tem um ângulo que o Wilton não percebeu no campo, aí eu acho que sim, o VAR pode atuar, porque ele está até conversando, o que o Pedro Moreno chamou a atenção, que ele faz o gesto, o braço está aqui na posição normal, na posição normal, no primeiro momento da disputa, mas depois daquele primeiro momento que ele já tem a bola dominada, ele tem sim uma ação adicional, que atinge o rosto do cano, e para mim é uma ação faltosa, na minha avaliação, uma ação que está na temeridade para cartão amarelo, não vejo como um gatilho, uma cotovelada violenta para cartão vermelho, eu vejo como um lance de temeridade, mas para mim falta, como foi dentro da área, pênalti e passível de cartão amarelo. Quase todo jogo a gente vê, se for uma simples mão no rosto, o jogador protegendo, botou a mão no rosto, a gente tem visto os árbitros marcarem falta, e dá cartão amarelo para quem coloca a mão no rosto, nesse caso, não é só nenhuma mão no rosto, tem uma abraçada ali no rosto. Ele faz o segundo movimento, se ele bate aqui no ombro, escorrega, às vezes beleza, mas ele dá um e dá o outro. Eu acho que foi um pouco isso, eu não sei se foi um segundo movimento, se foi isso e depois isso, eu acho que ele vai na força, e esse braço sobe e escorrega, para mim é pênalti também, podemos ver novamente. Até por causa do rosto, o que tem pelo... Olha só, primeiro... Ele sobe no segundo movimento. Só volta, por favor, na ação dele, vamos voltar. Não tem o segundo movimento, é. Era evitável. Pouquinho antes, pouquinho antes, pouquinho antes. Aqui, pode seguir. Primeiro contato, por favor, a gente para. Parou aqui nesse primeiro contato, eu acho aqui, se nesse primeiro contato, ele está aqui, de repente escorrega, e tem um contato normal, ele está na ação da disputa. Agora, vamos para o segundo contato, que é direto no rosto. Aí não escorrega, olha só, o segundo contato é direto no rosto. É que eu acho que essa câmera em slow, ela tira um pouco, ela tira um pouco a sensação. O ideal seria a gente ter esse ângulo em play, que eu acho que a gente teria a sensação real. Mas ele bate, É muito claro que ele não vai para tentar acertar, ele vai exatamente para a proteção, mas assim, muito do que o Felipe falou, para mim é pênalti, porque a gente aqui no futebol brasileiro, a gente convencionou que essa mão no rosto, seja a mão, seja a braço, é falta e cartão amarelo. Se esse lance tivesse acontecido no meio de campo, eu não tenho a menor dúvida de que o Hilton teria marcado falta, teria dado cartão amarelo para o Matheus. Eu acho que só vale fazer uma... Dentro da área, é pena. Eu acho que só vale fazer uma observação, que a gente fala muito aqui no Brasil. Primeiro que é uma orientação, que é da FIFA, é uma orientação passada pelos instrutores da FIFA, é uma instrução FIFA, por uma questão de cuidado com o rosto e a cabeça do jogador, pelo número de choques e concussão que aumentou muito no futebol. Então, hoje tem que ter uma outra maneira. Às vezes, a gente debate muito, né? Entre nós, com jornalistas, também com os ex-jogadores, que defendem muito mais essa questão do movimento, que é normal, que faz para se proteger, mas a FIFA anda preocupada com essa questão do impacto na cabeça. Por isso, até que permite a substituição por concussão. Então, é uma orientação FIFA. Agora, o que o árbitro deve avaliar? Se o movimento do jogador, porque tem hora que vai atingir o rosto e não vai ser falta. Se ele estiver num movimento normal de disputa, ocupando o espaço, dominando a bola e atingiu o jogador, mas se é naquele primeiro movimento que ele está chegando e atingisse, se ele tivesse atingido o cano nesse primeiro momento, ok. Mas o que passa e torna-se falta é justamente a ação adicional com a partidura aqui no rosto do adversário. É por isso que passa assim. E a orientação é FIFA, mas a gente vê a marcação sendo feita completamente diferente no futebol europeu, nas grandes ligas europeias, do que é feito aqui no Brasil. Até porque, aqui no Brasil, os jogadores têm utilizado isso como um artifício. Todo jogo você tem, pelo menos cinco, seis, fingindo o toque no rosto e os árbitros marcando. E, para mim, o fingimento tinha que ser... Simulação. Tinha que ser bonito. Exatamente. Concordo, concordo. Porque, às vezes, como a interpretação não tem sido plena e correta, principalmente com o critério, então os jogadores passaram a simular qualquer contato no rosto, no peito, se joga, induzindo ao árbitro a marcação. Mas quando tem esse movimento aqui adicional no rosto do adversário, independentemente da liga do país, é, sim, uma ação faltosa. E aí... O Matheus correu um risco absurdo, né? Na verdade. Ele fez o pênalti. Ele já estava na bola, né? É muito claro esse lance. O VAR tinha que ter entrado. É um erro grave, eu acho, do árbitro de vídeo, né? Vamos a outro lance. É, uma mão também na área do Fluminense, um toque no Bernal, né? Mas acho que estava numa posição bem normal para o lance, né? A gente não tem visto mais marcar esse tipo de pênalti. Já vimos num passado recente, mas hoje em dia não mais, né? É, uma posição normal e ainda com a observação que essa bola vem de um companheiro. A bola é cabeceada pelo Antônio Carlos. É uma bola que está indo para baixo, né? Rápida, né? Rápida, inesperada, vem de um companheiro, uma bola que está indo para baixo e ele está com o braço ali numa posição absolutamente natural. Até tem um movimento para tentar fechar o braço ali, mas ela vem do companheiro de maneira inesperada e aí esse é um lance totalmente involuntário, uma bola na mão e aí a decisão foi acertada. A bola vinda do companheiro e o braço abaixado. Não está tão colado e não precisa estar mesmo, mas a posição é absolutamente natural. Não tem... A bola quando vem de um companheiro, você só vai marcar o pendo se ele tiver uma ação deliberada. A bola veio do companheiro e ele vai lá deliberadamente e leva a mão na bola e domina a bola com a mão. Nesse caso, quando ela vem de um companheiro e o seu braço está numa posição, não precisa necessariamente estar colado no cu. Ela vem e bate no seu braço. E ali a bola... Aí tem outro ponto. Lógico que pode ter gente que vai falar assim, é questão de critérios. Pode até ser que tenha algum jogo, algum árbitro tenha marcado. Só que também a bola é muito perto, não tem o que o cara fazer e ao mesmo tempo tinha mais jogadores do Fluminense. Então a bola também não ia cair no pé do Botafogo, não ia gerar algum tipo de perigo para o Fluminense. Tem nenhum impacto tático ali, né? Vamos ao lance, então, que decidiu o jogo, né? Em que o Felipe Melo ali... Até que foi uma reclamação tímida, né? Se a gente for pensar que é um lance, o fim de jogo que decidiu o Clássico, até a reclamação dos jogadores do Fluminense foi tímida em relação à possível falta do Grégo ali no Felipe. Ele reclamou porque tinha que reclamar. Do jeito que ele entregou aquela bola ali... A própria reação do Antônio Carlos que estava ali ao lado também colabora porque quando você tem um erro, se for um erro claro numa jogada decisiva dessa, o natural é o time todo, né? Se revoltar, ir para cima da arbitragem, mas a gente percebe que a ação do Grégo é uma ação normal, um contato lateralizado, é um contato de jogo. O Felipe Melo talvez não esperava aquela ação, essa pressão... Ele não estava esperando. Não esperava, né? É, pelo sentido dele ali com a bola. A hora que ele vem ele diminui até um ritmo que ele não estava esperando. É, é... Não esperava essa chegada tão rápida e aí tem que dar o ponto também positivo para o Hilton para boa interpretação porque é normal no final do jogo você dar aquela relaxada, você achar que já acabou o jogo, você relaxa, perde a concentração e aí você não consegue ter a capacidade ali da interpretação, mas eu acho que ele reage muito bem. A ação do Grégo é lateralizada, esse é um contato absolutamente normal de jogo. Ele toma a frente, ele inclusive chega com a perna à frente, toca na bola e o contato ali é absolutamente normal, gol legal, uma boa decisão da arbitragem, uma roubada de bola ali, limpa, contato lateralizado, sem carga pautosa. Você pode ver até depois com o Fábio, né? Ele dá o carrinho e depois ainda retira, teve o cuidado também. Grande mérito, lógico que a falha do Filipe ali é uma felicidade. O Grégo ele acreditava. Grande mérito dele, porque ele não era, não seria nem comum o cara que estava ali na posição dele lá e ele acreditou. Maravilha, PC, é isso, hein? Obrigado, PC. Amanhã tem mais. Valeu.